Oi, gente! Eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje é dia de tag pra vocês. Essa tag foi criada por mim. Eu não sei se alguém já fez algo semelhante. Pelo que eu procurei no YouTube, eu não encontrei. O mais próximo que eu achei foi uma tag feita mais ali, acho que em 2013, pelo ano que eu vi dos vídeos, por blogueiras de moda que chamava tag das 40 expressões faciais, em que essas blogueiras tinham que fazer 40 expressões faciais diferentes. Essa era a tag. Foi o mais próximo do que eu encontrei e da ideia que eu tive. A minha proposta é um pouco diferente. A ideia, então, é selecionar alguns livros. Eu sugiro, sei lá, entre 10 e 15 pra não ficar muito grande. E que eu vou ter que definir aquilo que eu achei do livro só fazendo expressão facial, no mínimo, no máximo algum movimento. Sei lá, porque é bem difícil você tentar definir um livro, às vezes um sentimento, numa palavra ou numa expressão, aliás. Porque às vezes tem expressão que expressa algo que é difícil definir em palavras. Então, enquanto eu pensava, procurava aqui, foi meio difícil. Mas a ideia é essa. Eu vou mostrar o livro, eu vou fazer uma expressão e vocês vão ter que entender ou tentar entender o que eu achei do livro a partir da expressão que eu estiver fazendo. E aí, no final do vídeo, então, eu vou colocar cada uma das expressões que eu fiz com o livro e com a legenda embaixo, então, pra vocês definirem. Mas a ideia, então, é que primeiro vocês tentem adivinhar. E, sei lá, eu como que vai ficar. Se vai dar certo, se não vai. Se eu vou conseguir me expressar direito, se eu não vou. Então, vamos lá descobrir. Vamos lá, vamos lá. E aí, o que acharam? Minhas caras ajudaram? Não ajudaram? Como é que foi? Então, pra tirar a dúvida de vocês, agora eu vou colocar de novo as expressões que eu fiz, só que com a legenda pra vocês terem certeza do que eu quis dizer, né? Eu espero que eu tenha conseguido demonstrar, senão eu vou saber que eu não sou uma pessoa muito expressiva. E aí, o que acharam? E aí, acertaram? Contem pra mim nos comentários. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, claro, se você gostou. Se você também gostou, deixa o seu curtir pra ajudar na divulgação dos vídeos. E é isso aí. Beijos a todos e até o próximo vídeo. E aí, eu vou desse vídeo. E aí, eu vou fazer um vídeo.